Eu sou o Daniel da CaixaTomada.com e hoje nós estamos aqui nessa bancada para mostrar para você a nossa torre de tomadas automática de três módulos. É importante lembrar que nossas torres de tomadas utilizam tomadas flex, ou seja, tomadas que suportam tanto plugs mais finos de 10 amperes quanto plugs mais grossos de 20 amperes que você vê muito em cafeteira, airfryer, fritadeira e outros eletros. Para utilizar a torre de tomada, basta você apertar, pressionar e ela vai subir de forma automática. Nesse modelo aqui ela vem com três tomadas flex. Depois de utilizado, basta você então pressionar para fechar ela e manter o seu ambiente clean e organizado. Esse modelo conta com indução no topo, que é basicamente a possibilidade de você ter um celular compatível com indução, apoiar aqui em cima e conseguir carregar sem necessidade de cabos ou fios. E também você pode fazer a mesma coisa enquanto está utilizando a torre de tomada, ou seja, com ela aberta. É importante sempre quando carregar via indução, tirar a capinha ou case do celular. Essa tecnologia é interessante porque você consegue, enquanto prepara um alimento, faz então o seu almoço ou janta, trabalhando na sua cozinha, você consegue ainda carregar seu celular sem necessidade de cabos ou fios. E aí enquanto você prepara ali os alimentos, depois de tudo finalizado, você pode pegar o seu smartphone, já com uma carga adicional, fechar a torre de tomada e desfrutar então do ambiente do seu dispositivo. Por fim, é muito importante lembrar que a nossa torre de tomadas é ligada direto com a rede elétrica da casa, do apartamento ou do imóvel, justamente para suportar elétrons mais robustos como a airfryer, fritadeira e assim por diante. E claro, Daniel, com respeito à instalação, como é que é, o que é tomada flex, enfim, outras dúvidas pontuais com respeito ao modelo, é só você enrolar a página, vão ter vídeos específicos que vão sanar essas dúvidas e também é importante lembrar que se ficar alguma dúvida pontual com respeito ao produto, como usar no seu projeto, na sua casa, nós estamos disponíveis via WhatsApp, via e-mail ou mesmo via telefone.